E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês. Aqui, mano, no canal do Oda Hornet, é o seguinte, rapaziada, hoje estou aqui no T-Car. Por que, Coronado? Fala pra mim. Carro novo? Porque eu vou comprar um carro novo, rapaziada. É isso mesmo. Tô pensando seriamente em comprar um carro novo, mas... Calma, calma, calma. Não é porque na thumb desse vídeo tá uma Ferrari amarela 458 e tal, igual a do Renato, que eu vou comprar uma Ferrari também, que eu não tenho dinheiro. Calma lá, gente. Vocês pensam que o Renato tem, cara, eu tenho dinheiro, eu tenho também. Não é desse jeito, só naquelas coisas aqui. Olha, vamos me recompor. Gente, seguinte, vem comigo. Vem comigo, rapaziada. Aqui, mano, temos a Ferrari 458 Itália, mano. Nervosa, brabíssima. Mano, é idêntica com a do Renato, essa aqui, 2011, tá ligado? Só que essa aqui é amarela. E aí, Renato, você acha que eu compro ou não compro? Pra gente ter uma Ferrari dupla. Mano, eu queria muito, tá ligado? Só que pra isso eu teria que vender minha Porsche. E eu não queria vender a Porsche, mano. Acabei de comprar. Eu não sei de onde que o Renato arranja tanto dinheiro assim, que ele compra. Ele tem a Porsche, ele tem a Ferrari e tudo que ele tem lá. Ele tem muita coisa aqui. Mano, você trocaria a Porsche numa Ferrari? Mano, acho que eu trocaria. Você trocaria? Se fosse uma 458, agora se fosse aquela outra lá que ele fez os stories no Instagram falando pra você comprar. Ah, não. Ah, não. O Renato, ele falou pra me comprar uma outra Ferrari, rapaziada. Tipo assim... Uma F30 lá. Uma F... É uma F30. F30. Eu não lembro qual que era. Ela era 2010, essa. Não, era 2006. Mano. Era antiga. Mano, só muito mais uma Porsche, 911. Das novinhas, tá ligado? Que tem esse cheiro engostoso. Porsche novinha do que um carro mais antigo. Então, deixa eu ver se aqui essa Ferrari está aberta. Essa aqui, rapaziada, não tá, mano. Essa aqui é do TK mesmo, tá ligado? Pra mim fazer ele vender essa Ferrari pra mim. Olha, eu vou ter que jogar uma grana no peito dele, se é que vocês me entendem. Mano, ele não vende esse carro por qualquer quantia, tá ligado? Ele vai ser muito rigoroso na venda desse carro, até porque tá muito mais valorizado. É, rapaziada, ainda não tá na hora de comprar uma Ferrari. Pelo menos pra mim, mano. O meu dinheiro ainda não está dando pra isso. Mas, mano, imagina uma Lamborghini, mano. Uma Huracan linda, maravilhosa. Essa aqui, mano. É carro de pichinho, mano. Tem caro de choro. E você não vê em qualquer lugar, não vê em todo momento. Também não é esse. Vamos falar do que interessa, rapaziada? Seguinte. Bom, rapaziada, é o seguinte. Já que eu cheguei aqui na loja do TK, vocês já devem estar imaginando que eu quero comprar um carro novo. E sim, mano. Eu quero. Só que eu não sei se eu vou conseguir comprar, tá ligado? Eu não sei se vai dar certo. Tô com o carro em mente, que eu tô querendo comprar faz algum tempo. Eu vim aqui pra ver. Então, não vou falar que eu vou comprar, tá ligado? Mas, seguinte. Eu vou dar uma olhadinha assim em off, tá ligado? E se der certo, eu falo pra vocês. Se eu falar, ah, mano, agora não vai dar. Eu vou esperar a mão um pouco. Não é esse carro. Tá muito caro. Ou eu quero de um outro modelo. Aí eu já vim falar pra vocês também, que o Coronado eu acho que já tá ligado. Chama. Mano, eu vou dar uma olhadinha nos carros. Qual carro você acha que é? Qual carro? É. Falando a minha verdade, posso falar? Pode. Eu acho que é uma Evoque. Uma Evoque? É. Rapaziada, eu tô querendo muito um carro assim, ó. Tipo grandão, tá ligado? Essa aqui deve ser uma que fez. Q8. Q8? É. É. Tá vendo que eu me entendo, né? Mano, eu queria tipo, mano, olha essa velarzona aqui, rapaziada. Olha isso, mano. Olha a foto desse carro, rapaziada. Que lindo. Não, mas velar já é bagulho esculacho demais, né? Mano, olha isso aqui. É velar isso aqui, né? É velar. É, né? Olha isso aqui, rapaziada. O tamanhozão da frente do carro, tá ligado? Olha isso. Boa, Toninho. Tudo bom? Tudo bom? Fiquei sabendo que o patrão ali tá de férias. Dá uma voltinha, né? Uma passeadinha. Tudo bem. Mano, o Tecaro hoje não tá aqui, rapaziada. Deve dar uma visita pra ele. Fiquei sabendo que ele não tá aqui. Mas, mano, se liga nesse carro aqui, velho. Ô, meu, quanto custa o CK aqui? Quanto que pede aqui na velar? Quanto que pede na velar isso aí? Quanto que tá pedindo nesse carro aqui, ó? Quanto que tá pedindo nesse carro aqui, ó? Quanto é 170, mano. 470 na velar? Quanto que é? 18. 18? E essa aqui? Essa aqui é a mão de ouro? Não, hein, deu. Essa é a Evoke. Nossa, que bonita. A interna dela, deixa eu ver. É a Evoke daí, né? É a Evoke, essa aqui? Que ano que é essa aqui? 15? 15. Bonito, hein, mano? Ó, eu queria um... Você não tem outra Dask não pra me vender? Mano, arruma outra, pô. Demorou, então. Pra arrumar, hein? Eu queria uma Land Rover, rapaziada. Mas, mano, vamos dando uma olhadinha. Nossa, essa Panameira. Quanto tá custando dessa Panameira aqui? 270. Que ano que é? 2010. 2010? Bonito, hein, mano? Porsche Panameira também. Essa aqui é... V8? V8. Nossa, V8 é mais brabo. V8 é a mais brabo, você é louco. Mano, essa aqui é só o cano. Faz um barulho, rapaziada. Olha isso aí. Você é louco, que bobo elegante, hein? Olha, tem mais... Olha, tem uma branca ali, cara. Opa, 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 opa. Aqui achei um camaro, hein? Olha que eu gosto de camaro. Eu teria outro camaro fácil, rapaziada. Fácil mesmo? Olha isso aqui, mano. Um camaro vermelho. Esse aqui tá igualzinho do Elton. Mano, esse aqui tá brabíssimo, só que é igualzinho do Elton, mano. Olha. Mas eu teria um camaro desse... Mano, fala. Deixa eu... Fechado. Ah, do fato. Tá tracado aqui, filho. Deixa eu ver. Nossa, fechado. Não dá nem pra ver se é 2013. Mano, aqui também tem um Corvette. Eu teria muito um Corvette. Juro, eu acho que um sonho na minha vida ainda é comprar um Corvette. Qual é esse aqui, ó. Nossa, esse aqui tá... Só que eu queria um branco. Pode ser, esse aqui tá esculacho. Eu queria um branco pra entrar na vermelha, acredita, mano? É um sonho que eu tenho ainda. Sério? Aham. Mas esse aqui, eu adorpei ou teria fácil? Mano, esse aqui é muito bonito. Esse aqui tá esculacho demais. Que isso? Eu acho que o que eu acho que o que eu vou tomar no Corvette é que ele é muito caro, mano. Tipo, eu juro. Tipo assim, antes ele era tipo de camaro, tá ligado? Ele era um pouco mais caro que camaro. Só que agora ele ficou tipo de 400 mil. Tá, pega. Muito caro. Eu entendo? Nossa, meu amor é chique. Olha isso, rapaziada. Olha o que eu tô querendo aqui. Não. Nossa, duas evokes. Vermelinha de teto branco ou branca. Mano do céu. É branquinha, né? Qual vocês iriam, rapaziada? Na branca com o teto preto ou na vermelha com o teto branco? Ah, acho que eu iria na branquinha com o teto preto. Nossa, mano. Bonita demais. Deixa eu ver essas ternas aqui. Terninha vermelha. Percuosa, mano. Essa aqui deve ser de 2015 também. Olha aí, coronado. Por dentro. Larbíssima. Essa daqui é 14, na verdade, né? É? É, pelo anúncio dele. Não, não é isso, eu acho que é. Nossa, bonito isso aqui, hein, rapaziada? Juro, 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 chique. Deixa eu ver aquela outra ali. Essa aqui é brava também. Rapaziada. Mesma interna, velho. Nossa, que louca, mano. Eu juro, rapaziada. Eu tô querendo comprar uma Land Rover. Porque eu só tô com a Porsche, tá ligado? E tipo assim... Que ruim, o cara só tá de pai. Ele só tem uma Porsche. Olha que ruim, gente. Não tem problema. Por exemplo, eu tô querendo um carro pra mais pessoas, tá ligado? Eu tava pensando até em comprar um Jetta. Mas tipo assim, o Jetta o Renato já teve. E o Gui também. E o Gui também. Então eu queria comprar, tipo... Ah, mano, um carro Presença, que é uma Land Rover, tá ligado? Eu prefiro uma Land Rover dessa do que tipo uma X6 daquela ali, ó. Tá ligado? BMW. Eu, mano, acho muito mais carro do que BMW. O que vocês acham, rapaziada? Bom, tô falando mais ou menos o que eu quero, tá ligado? Agora eu vou lá conversar, vamos ver o que tá tendo aqui. Porque, mano, eu tô afim de comprar um carro novo. E eu não vou mentir não, mano. Ou eu quero um Camaro, de novo. Eu teria outro Camaro, mano. Tipo... Pro dia a dia, tá ligado? Eu teria um Camaro, que eu amo Camaro. Mano, eu amo um Camaro desse. Por que eu caio, filho? Mano, eu teria um outro Camaro, tá ligado? Conversível, eu teria. Mano, muito, muito, muito bonito. E eu também teria, sabe qual outro carro? Land Rover conversível, mano. Nossa, aquele carro era brabíssimo, rapaziada. Juro. Mano, então vamos ver aqui qual carro, mano. Tipo assim, vai me dar o interesse, tá ligado? Vamos ver qual carro cabe no meu bolso. Se tá tudo certo, mano, eu posso... Ó, ó, ó... Sabe o que eu tô querendo? Eu tava querendo uma viagem de volta pra Londrina de ônibus, né? Mas eu posso voltar de carro. Agora eu foda, sim. Se você me fazer um preço bem baratinho nessa... Fala, Cayenne? Aham. Bora? Na Porsche. A pessoa tem uma Porsche... Eu tenho uma Porsche 911 agora. Você viu que eu perquei rico agora. E eu? Você não compra pra nós. Mano, quanto que tá isso aqui? R$340. E a... Nossa, rapaziada, olha isso. Mano do céu. Olha essa interna, rapaziada. Que ano que ela é? R$17. R$17? Que linda, mano. Que lindo. Ah, eu poderia andar, tipo... Melhor que o Land Rover é uma... Cayenne, assim, né? Um negócio bonita. Duas Porsche pra mim. Porsche, né? É, certo. É, rapaziada. Mano, eu vou ver aqui... Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui é a Cayenne também? Essa é a Macan. Macan? Bonita também. Que ano que é essa aqui? Essa é 2018. 18? Olha essa interna, mano. Até o volante, velho. É caramelo. Que bonita. Nossa, essa aqui tá louca. Bonita demais, né? É uma interna da Boxster, só que dentro do Macan. Macan. Mano, então é isso, rapaziada. Tô de olho em alguns carros, então já vai se preparando. Que já já pode vir uma nave nova. Mano, e eu preciso, tá ligado? Do que um carro, tipo assim, com mais espaço atrás, pra caber mais pessoas, pra caber minha família, pra me dar um rolê. Não tô falando que vai ser uma Porsche, tá, gente? Não vai pensando, já que eu vou comprar uma Porsche de novo. Mas eu queria muito comprar um Camaro 2013, por aí, ou uma Evoque 2015, 2017. Então, mano, vai ser um desses carros. Comenta aí, rapaziada. Qual carro vocês teriam? Tipo, Evoque, Land Rover e tal, ou Camaro? Mano, eu tô com muita dúvida. Porque, tipo assim, o Camaro, mano, ele é um carro que eu sempre gostei e foi o meu primeiro carro, tá ligado? É, tem uma história na sua vida, né, o Camaro. É, foi o meu primeiro carro que eu comprei, que eu pensei que eu nunca ia conseguir comprar na minha vida. Então, mano, tem uma história muito grande o Camaro pra mim. E uma Land Rover, ela, tipo, é presença e tem bastante lugar, tá ligado? Eu poderia, tipo, fazer várias coisas com ela. Sim. Então é isso, rapaziada. Vamos negociar agora. Vamos ver os carros da hora que tem aqui. Que eu tô vindo ver mesmo, que eu tô lá na toa. Não tem nem hotel pra ir, né? É, nós tá perdido em São Paulo. É, tá perdido em São Paulo, mano. É isso. É... Vou dar uma olhadinha. E eu volto com vocês falando o que eu vou fazer, demorou? É, rapaziada, conversei com o mestre dos magos aqui. Agora o bagulho é o seguinte. Fala pra minha galera, pra rapaziada aqui, ó, o que você me falou. Gente, não tem nenhum. Todo aquele carro que nós vimos ali, vendeu. A maioria é tudo vendido. Evoque não fica uma. Mano... Evoque, Camaro, o que vem, vai embora. É igual eu tava falando, Coronado. Seguinte, eu tava querendo muito, igual eu tava falando aqui no meu bicho, tava querendo Camaro, eu tava querendo Evoque, que é um carro secundário. Com a menina que eu tava usando todo dia Porsche, tá ligado? Eu queria, mano, uma velarzona dessa. Mano, custa 470 mil, quase meio milhão de reais. Não tenho coragem de pagar meio milhão de reais e, tipo assim, deixar de carro secundário. Tá ligado? Tipo mueta, tá ligado? Quando você vai comprar um velar, vai muelo. Tá causando dia a dia, né? Eu queria comprar um carro top, presença, tipo Camaro, presença. E também, é... Evoque. Evoque, tá ligado? Você vendeu tudo. Ah, que vende, que vem, vende, mas... Aquela vermelha que tava lá, é blindada, já vendeu. Vendeu. 2017, né? 2017. A branca que tava atrás dela... 2015. 15. Vendeu também. 2015 preta. Aquela preta ali vendeu também, tá ligado? Então, eu fiquei pensando. Tem aquela Cayenne, aquela Maca ali, né? Cayenne é Maca, exatamente. Só que é 400 mil reais, rapaziada. 400 mil reais também, tipo, aí você entra numa aba de carros muito, muito grande. Por exemplo, você pode comprar, é, numa entrada de 400 mil reais, isso daqui, e compra também uma velarzona. Ou você compra um Camaro conversível. Só pra dinheiro, só pra dinheiro. Uma Porsche Boxster. Uma Porsche Boxster. Quanto custa uma Porsche hoje? 400 mil. Um pouquinho mais, aquela branca ali, 4,65. 2015. Então, aí você entra numa categoria muito doida de 400 mil reais. Eu quero uma Evoque de 120 mil, tem? Não tem. Não, você não quer mais nada dele. Não, não tem, mas a gente pode arrumar, né? Mano, a gente pode ir. Ó, então deixa mais ou menos bem caro pra vocês, rapaziada. Eu quero comprar um carro. Quem tiver um Evoque aí me vendendo, não faz pereço, hein? É... Quero comprar um Camaro. Vamos deixar a atenção pra você. Ou um Camaro, uma Land Rover. Certo. E eu quero que vocês comentem, rapaziada. Pra carro secundário, pra mim ter, qual vocês preferem? Camaro 2013, que seria daquele modelo vermelho. Ou uma Land Rover, que seria daquele modelo ali. Gente, deixa muito no comentário, mano. Porque eu vou estar olhando de verdade. Eu preciso de um carro secundário. Se vocês falarem, mano, esses dois carros você já teve, não compra. Compra esse carro tal. Mano, fala pra mim que eu tô, de verdade, perdido. Ó, tem a BMW X2, aquela azul. Tem a BMW, aquela preta, X2 também. A BMW tem X6, tem X4, tem tudo. Só não tem Camaro e Evoque que vendeu. Tá vendo? Eu acho que é um carro que mais vende, porque é um carro mais presença. Então, mano, deixa aí nos comentários. Coronel, qual que você iria? Tipo, desses carros na base de 180 mil, 200 mil. Ah, mano, na verdade, eu ficaria com você. Eu ficaria entre uma Evoa com um Camaro e eu juro que eu não sei qual dos dois comprar. É, então. Tipo, qual você escolheria? Eu também não sei, mano. É um carro muito foda. O pior é que eu tô na dúvida. E eu cheguei aqui pensando que ia ter, tipo... Porque eu vi que tinha Camaro anunciado e eu vi que tinha Evoque. Eu falei, nossa, vou decidir entre as duas. Vou já saber alguma coisa. Entendeu tudo? Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta. Se eu comprasse um Camaro desse, amarelo, conversível, igual aquele branco que eu tinha nas antigas, vocês acham que seria tops? Mano, eu gostei muito desse carro, tá ligado? Só que eu já tive, tá ligado? Eu teria de novo como um carro secundário, porque eu gosto muito de Camaro. É um pouquinho mais caro? É, mas eu conseguiria pegar. Só que, mano, muita gente vai falar que... Ah, de novo Camaro, pá, pá. Então, mano, eu quero saber de vocês, de verdade. Hoje eu vou embora e eu quero que vocês falarem nesse vídeo qual carro que seria mais da hora eu ter de carro secundário. E... Mano, um Camaro conversível tá assim na minha lista, tá? De verdade. Até o Camaro 2013 eu gosto, mano. Eu gosto daquele painel multimídia dele, igual o do Elton, tá ligado? Nossa, eu acho incrível, mano. De verdade. Ah, rapaziada, o Coronado falou que essa daqui é da hora, ó. Ah, eu vou apresentar. Minha da hora, interna caramelo. Aham. Só que é 2018, é das novas. Olha que da hora, mano. Chica, uma ruim. Nossa, deixa eu ver. Mano, deixa eu entrar aqui, rapaziada. Mano, 2018, BMW. Quanto que custa uma BMW dessa? 200 mil esse aqui, ele falou. 200 mil? Aham, 2018. Tipo, é das novas, mano. Sim. É deles. É um carro secundário, rapaziada. E aí? Uma BMW dessa, né? Mano, mas ainda somar o Camaro daí, tá ligado? Ah, não, entre uma desse e um Camaro, acho que se fosse comprar, eu comprei um... É, rapaziada, se você compraria um Camaro conversível... Essa é mais nova, óbvio, mas o Camaro é mais... Tipo assim, não pode pela cor, às vezes você não pode gostar de amarelo. Eu também não sou muito chegado de amarelo. Mas eu falo pro Coronado Plotado a qualquer cor que eu quiser. Né? Né? Mas tipo... Mano... Ah, eu ainda sou mais o Camaro, mano. Eu acho bonita essa BMW, de verdade. Eu teria. Se ela fosse um pouco mais barata. É. Tipo, por 200 mil eu prefiro o Camaro daí. Mano, esse bagulho de carro é muito confuso, rapaziada. Eu juro. Eu tô querendo comprar carro e não é de agora. Eu aproveitei que eu tava aqui em São Paulo, já passei aqui na Tecar pra ver um carro, tá ligado? Que eu não aguentava mais ver pela internet. Aí, cheguei aqui, fico confuso mais do que eu tava. Mas é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se vocês gostou e tem uma opinião pra dar, mano, deixa nos comentários de verdade, demorou? Então é isso. Valeu. Falou. E...